Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora da suspensão da implementação do novo ensino médio que foi determinada pelo ministro da Educação do governo Lula. Tem muita gente comemorando, achando ótimo, muitos professores não gostaram do novo ensino médio, muitos alunos não gostaram do novo ensino médio, mas tem muita gente preocupada também. Por quê? Porque, no final das contas, a gente está entrando numa era da sociedade humana que tem inteligência artificial, um monte de coisa, e o que a gente percebe é que o ensino brasileiro não consegue mudar um milímetro em direção ao futuro, faz questão de permanecer agarrado a um passado que não existe mais. É preocupante isso. E, no final, vou falar também sobre a posição libertária dessa história toda, que é uma posição em que está todo mundo errado nessa história aqui. Essa notícia foi sugerida por Balília, Ash14 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o novo ensino médio é uma tentativa do governo de dinamizar o ensino médio. A ideia é justamente fazer o ensino médio. Ensino médio, para quem não sabe, é a etapa que vai depois do ensino básico. Você faz oito anos, agora acho que são nove anos de ensino básico, e a partir daí você faz o ensino médio, que, em tese, é uma preparação para a vida. Mas muita gente no Brasil encara como uma preparação para o vestibular. E esse é o grande erro, porque o que está acontecendo cada vez mais? Com as tecnologias mudando o tempo todo, com um monte de informação nova, um monte de técnica nova, um monte de outras oportunidades de trabalho muito mais focadas em comércio do que em tecnologia, em coisas específicas, acaba sendo contraproducente a pessoa ficar oito anos numa faculdade para a maior parte das coisas. Ou seja, é lógico, existem pessoas que é importante fazer, estudar, fazer faculdade, coisa e tal, mas aquela ideia de que todo mundo tem que fazer faculdade é uma estratégia errada, é algo que não funciona. Você chega na situação que você já tem aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o número de pessoas que fazem faculdade, se não me engano, não chega nem a 8%, e você já tem um monte de gente que faz faculdade e não trabalha na área que fez faculdade. Eu sou um exemplo. Eu fiz duas faculdades e praticamente nunca trabalhei em nenhuma das duas. Eu formei engenharia no UFRJ, nunca trabalhei como engenheiro. Eu trabalhei, fiz um estágio de seis meses e coisa e tal, nunca trabalhei de verdade como engenheiro. Fui trabalhar com programação de computadores, com desenvolvimento de sistemas, e depois eu fiz uma faculdade de direito também. Cheguei a advogar também, fiz um casinho ou outro e parei, porque desenvolvimento de sistemas dá muito mais dinheiro do que essas duas outras coisas. Então, no final das contas, essa foi a minha trajetória de vida. E assim como eu, tem milhares de pessoas que fazem exatamente a mesma coisa. Ficam um tempão na faculdade, se formam e, no final das contas, não usam esse conhecimento todo para praticamente nada no final. É lógico, você tem um conhecimento grande ali, então você aprende muita coisa na faculdade de fato. A base matemática minha da faculdade é excelente, porque qualquer faculdade de exatas você aprende muita matemática. Então, isso ajuda em outras coisas, na área de programação principalmente. Mas é aquele negócio, precisava fazer mesmo aquelas matérias ali? Muita coisa ali não precisava. E essa imagem errada, que está na cabeça de muita gente, que não, que você vai fazer o primeiro grau, vai fazer o ensino médio, ou fazer o ensino básico, o ensino médio e vai fazer a faculdade. Isso não funciona, não tem escalabilidade. Isso você acaba igual lá em Cuba, em que o engenheiro lá ganha menos do que taxista, porque simplesmente tem engenheiro demais e não tem vaga para todo mundo. Aqui no Brasil também, a quantidade de engenheiro dirigindo Uber por aí está enorme, porque a verdade é essa, não tem vaga para engenheiro. Então, não faz sentido as pessoas verem o ensino médio como uma porta para o vestibular, porque simplesmente não faz sentido isso. E aí, a ideia do novo ensino médio era justamente fazer uma linha de atuação. A pessoa decidia várias linhas de atuação que ela poderia seguir, e a partir daí, o ensino médio era montado para aquela pessoa. É uma coisa muito mais personalizada, customizada, coisa e tal. De fato, eu tenho que reconhecer, é algo muito mais antenado à visão de mundo atual do que o antigo ensino médio. Qual que foi o problema? O problema é aquele que a gente sabe, né? Os professores, principalmente da rede pública, o grande interesse deles não é agradar o aluno, não é ajudar o aluno. O interesse deles é fazer o mínimo de mudança possível, o mínimo de coisa possível para receber o salário no final do mês. É o que faz praticamente todo funcionário público mesmo, então, essa foi a visão dos professores aí, que reclamaram muito desse novo ensino médio, porque dizem que não, que a gente não tem estrutura, e coisa e tal. Então, como não tem estrutura? É só o professor se esforçar. É só ele mudar da caixinha dele, aprender coisas novas, mudar a forma de dar aula. É isso que é o mais importante. Ah, mas precisa ter computador, não sei o que lá, não sei o que lá. O ideal é que teria, né? Realmente deveria ter. Hoje em dia não dá para conceber uma escola sem computadores, né? Eu sei que no Brasil é deficiente isso, mas o fato é que teve uma reclamação enorme de alunos e professores, principalmente de professores. O que eu vejo que tem contra o novo ensino médio é principalmente resistência à mudança. Pessoas não querem mudar o que elas estão fazendo, principalmente funcionário público, porque ele pensa, caramba, eu vou receber a mesma coisa, não vou receber nada mais do que isso, não tenho nenhuma vantagem, eu não quero dor de cabeça, vou reclamar. O aluno, coitado, o aluno segue o professor, é sempre assim no ensino médio, né? Os professores estão insatisfeitos, enchem a cabeça dos alunos, aí um monte de aluno acha que também não funciona. Outra categoria é um monte de aluno reclamando que, ah, que nesse novo ensino médio eu não aprendi nada de geografia, e aí eu não consigo fazer a faculdade, por exemplo. Qual que é o problema disso? É exatamente isso, o novo ensino médio não foi feito para você fazer a faculdade, foi feito para você seguir, já ter uma inserção na sociedade. Inclusive está prevista também uma mudança no Enem para acompanhar esse novo ensino médio, né? A ideia é justamente que as coisas se casem para que a pessoa que está formada no novo ensino médio ela tenha também a oportunidade, aquelas que tiverem interesse de entrar na faculdade. Mas é aquele negócio, não precisa. Você já vai ter um caminho profissional, já vai ter uma saída profissional traçada ali, né? E principalmente, qual que é o principal foco? É aquele que as pessoas acabam trabalhando no final das contas. Empreendedorismo, é você fazer o seu dinheiro, você comprar e vender coisas. Gente, muita gente torce o nariz para esse tipo de atividade de comprar e vender e comércio, mas isso é a coisa mais importante que tem numa economia. É isso que faz a economia girar dinheiro, é isso que faz enriquecer uma sociedade. É comprar e vender coisas. Enfim, em comparação com o velho ensino médio, o novo é melhor. Mas, como eu disse, você tem a resistência da mudança e agora que entrou o governo Lula, que já é um puxadinho de sindicalista pelego, né? É lógico que os professores fizeram pressão e o governo Lula suspendeu a implantação desse novo ensino médio. Por hora, só suspendeu por 60 dias. O que, aliás, já é uma coisa que vai dar uma confusão, porque para para pensar, já tem muita escola no meio do ano, já está coisa... Uma parte já começou, outra parte não começou ainda. Como é que vai fazer para juntar esse tipo de coisa? Esse tipo de decisão é a pior decisão possível, né? Aí, isso desagradou, de um lado, o pessoal da esquerda radical, tipo o Felipe Neto, que ele não deveria ser suspenso, deveria ser revogado. Ele pegou aqui dois artigos, né? Dois textos de professores, que, como a gente sabe, o professor está lá acostumado com o cantinho dele. Ele já está com o dele garantido, já é funça público, não vai ser demitido nunca. Não quer ter dor de cabeça de mudar a forma de ensinar. Ele quer fazer a mesma merda que ele sempre fez ali na faculdade. Então, evidentemente, que textos de professores vão ser contra o novo ensino médio, né? E, assim como o Felipe Neto, um monte de gente da extrema esquerda acha que deveria cancelar esse troço, que deu errado, que é coisa do Temer e do Bolsonaro e coisa e tal, quando, na verdade, esse projeto é do grupo do Lima. Lembra aquele empresário que tem um grupo com propostas para educação e coisa e tal? Que está tentando eleger um monte de deputado aí, coisa e tal? E fez o L lindamente. Essa é a parte que eu acho divertido, né? O Luciano Huck, que é desse grupo do Lima, que se meteu aí em política. Ah, o novo ensino médio deveria estar acima de diferenças ideológicas. Mesmo com difícil implementação, não faz sentido retroceder a estaca zero. O esforço para oferecer uma escola mais atrativa para alunos, conectadas com as expectativas de vida e carreira, deve ser permanente. bem feito para o Luciano Huck, para o Lima, para a Tabata Amaral e para esse pessoal desse grupo, que fez o L achando que, não, o Lula vai ser o moderado. Cara, o Lula é o cara do sindicalista, do funcionário público, do cara que não quer trabalhar. Você acha que no governo Lula, eles iam querer esforçar, sair do lugar, fazer coisas diferentes? Não, eles querem ficar fazendo o mesmo de sempre, que se foda o aluno, ninguém está nem aí para o aluno. Esse pessoal da esquerda, ninguém quer nada com o aluno, né? Enfim, o pessoal do grupo lá do Lima, fez o L e se fodeu, bem feito mesmo. Então, eu fico até satisfeito. Me dá até uma satisfação isso daqui, só de ver essa isentosfera se ferrando bonito, percebendo aquilo que a gente sempre falou aqui, que a porcaria do Lula é um ser antiquado, um fóssil vivo, que estão tentando trazer a vida, só porque ele era o único que tinha chance contra Bolsonaro, tentaram reviver essa múmia faraônica, e agora estão tomando no cu, porque esse cara é o cara mais atrasado do multiverso, porra. Aqui está o Mendoza Filho também, que é da meia esquerda, é da isentosfera também. Não que o mundo avança com a inteligência artificial, esse ponto aqui tem um ponto verdadeiro, que eu falo para vocês, o mundo está mudando, a forma como você aprende as coisas, veja, eu acho que a alfabetização, o primeiro grau, o ensino básico, a coisa e tal, isso tende a ser mais ou menos a mesma coisa ainda, porque a pessoa é muito criança ainda, a criança é muito criança ainda, não tem muito como tomar decisões, mas quando chega no ensino médio, já está mais do que na hora da pessoa começar a procurar os seus interesses, procurar a sua colocação na sociedade, ficar nesse negócio de querer, não, que todo mundo vai fazer faculdade, coisa e tal, é uma idiotice completa, e aí eles estão dizendo aqui, ele está dizendo que é uma responsabilidade querer desmanchar uma política estruturadora, focada na aprendizagem, para voltar para o modelo fracassado, que é o modelo anterior, é o que o Lula está querendo fazer, está querendo atender aos professores, que estão reativos a essa mudança, é lógico, nem todos, eu sei que tem professores que entenderam essa história, e sei também que tem professores que não estão nessa coisa, do foda-se o aluno, eu só quero receber meu salário, e coisa e tal, mas infelizmente vocês sabem que esse meio funcionalístico público é dominado por essa galera da inação, no serviço público, meu amigo, como funcionário público, quanto menos você fizer, mais você tem chance, porque toda coisa que você faz no funcionalismo público, como funcionário público, se você fizer ideia errada, você se ferra, então quem acaba progredindo na carreira do funcionalismo público, é quem não faz nada, parece um contrassenso isso, mas é o que você observa na prática, quem sobe na carreira de funcionário público, é quem puxa saco do chefe, e não faz porra nenhuma, fica quietinho sem fazer nada, porque se fizer alguma coisa, pode dar errado, essa é a dinâmica que você tem no funcionalismo público, então acaba que esse pessoal domina o discurso, e como o Lula é ligado justamente a esses pelegos, do funcionalismo público, é lógico que ele iria atender esse pessoal, enfim, então os alunos comemorando, achando uma maravilha, mas por quê? Porque o aluno está sendo convencido pelo professor, o professor dele está reclamando com ele ali, três vezes por dia, que aquilo é uma merda, que aquilo não serve pra nada, e não sei o que lá, e o aluno acredita, infelizmente ainda tem esse tipo de coisa. Bom, então essa é a situação, está mais do que na cara que o Lula, como em todas as outras coisas, vai fazer um retrocesso na educação brasileira também. Agora, e eu como libertário, o que eu acho disso? Olha, eu acho tanto o antigo ensino médio, quanto o novo ensino médio, umas porcarias todos os dois. Eu acho que se fossem opções, deveriam ser opções privadas. Cada um escolhe o que quer fazer, deixa isso na iniciativa privada, em escolas privadas, porque primeiro, os professores vão ter interesse em prestar um bom serviço, porque só prestando um bom serviço, a escola privada recebe alunos novos, recebe novas matrículas, e assim pode pagar seus professores. Talvez uma escola privada que não atende a uma qualidade de ensino que não gera resultados adequados, ela acaba falindo. Então, o que tem que acontecer é isso. O meu ponto é, o erro é o governo se meter na educação. Educação é uma coisa importante demais para deixar na mão de político e funcionário público peleguista. Tem que tirar a educação do governo. O governo só estraga as coisas. Tinha que privatizar tudo, da creche à Universidade Federal. Governo não pode, corruptos não podem se meter na educação porque eles só pioram a situação. Então, na escola privada, cada um escolhe a escola que quer. Se você prefere uma escola no estilo antigo, você bota o seu filho numa escola do estilo antigo. Se você acha que o novo modelo é melhor, bota numa escola do modelo novo. As escolas particulares, elas já estão explorando essa coisa há muito mais tempo. Errado é educação na mão do governo. Isso é que é um atraso de vida no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. para saber asниxa ou se inscrever no canal. Até mais. ак Legenda por Sônia Ruberti